Galerinha, eu tô aqui no Brick Heaven com os meus amigos, e hoje o desafio foi muito divertido, sabe? Porque fizemos um acampamento na montanha, mas com fantasias que são tipo icônicas de verdade, né? Simplesmente viramos a turma da Peppa, até que começou basicamente dar ruim. Eu tô aqui no Brick Heaven, e hoje tá um lindo dia para desafios, sabe? E vejam só, os meus amigos estão aqui na minha casa. E o jogador de Verde diz aqui, nossa, essa dentista é muito bruta, meu coração até acelerou. E eu disse aqui, mas do que você tá falando? E o de Verde diz aqui, olha na TV do Brick Heaven. E olha só, gente, ele tá assistindo aqui uma nova série no Brick Heaven. E eu disse aqui, ah, entendi. E olha só, o jogador de amarelo, ele tá chegando aqui, e ele disse aqui, ok, eu e o jogador de roxo já decidimos. E o de Verde diz aqui, decidiram o quê? E eu disse aqui, do que vocês estão falando? E o de Amarelo diz aqui, nós vamos acampar na montanha do Brick Heaven e passar 24 horas no fio extremo do Roblox. E o de Verde diz aqui, vocês são doidos, já falaram com o tomate podre? E o de Vermelho, do nada, disse aqui, hi, Peppa Pig. E o de Verde diz aqui, o que tu disse? E olha só, o de Amarelo, ele foi ali pra ponta do sofá. E o de Vermelho diz aqui, esse é meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. E olha só, o jogador de amarelo e a jogadora de roxo tá dando risada aqui. E o de Verde diz aqui, desde quando tu assiste Peppa Pig. E o de Vermelho diz aqui, desde quando eu tinha meus 4 aninhos. E olha só, tá todo mundo dando risada dele aqui. E o de Vermelho diz aqui, o que vocês estão rindo? Vocês até se parecem com eles. E o de Vermelho diz aqui, por que a gente não realiza o sonho do tomate lá na montanha? E o de Amarelo diz aqui, boa ideia, vamos fingir que viramos a família da Peppa Pig e aguentar aquele frio danado. E o de Vermelho diz aqui, gostei da ideia, vamos agora mesmo para o centro comprar as fantasias. E o de Amarelo diz aqui, eu vou ser o Pedro Pony. E olha só, ele deu um super salto aqui de felicidade. E o de Vermelho diz aqui, eu vou ser o George. E minha irmã Peppa vai ser a jogadora de rosa. Tá, se ele falou, tá falado. E o de Verde diz aqui, então eu vou ser o papai Pig. E o de Rojo diz aqui, e eu vou ser a mamãe Pig. E eu disse aqui, ok, combinado. Então vamos para o carro e ir para o centro do Brick Heaven comprar logo essas fantasias. É gente, deixa eu vir aqui no meu carro aqui no Roblox, sabe? E eu vou vir aqui, porque eu não quero que ninguém dirija o meu carro. E olha só, o de Amarelo ele apareceu aqui, sabe? E ele disse aqui, vai logo o cheirão, entra dentro do carro. E a jogadora de roxo, ela já entrou aqui, sabe? Mas o de Vermelho ficou parado lá esperando. E olha só, o de Vermelho, ele tá inventando moda. E ele disse aqui, eu vou pegar o meu dinossauro. E olha só, ele saiu correndo aqui. Tá, então deixa eu tirar o carro aqui da garagem, para a gente poder ir lá na loja aqui no Roblox, né? E vamos esperar aqui o jogador de Vermelho, porque ele inventou de pegar o dinossauro dele aqui. E a jogadora de roxo diz aqui, Peppa, o que você está fazendo aí no volante? Ai gente, eu acabei me esquecendo. Eu sou a Peppa aqui no Roblox, então eu não posso dirigir, sabe? Eu tenho que deixar o jogador de verde. E olha só, o de Vermelho, ele tá vindo aqui, sabe? E ele tá muito feliz com o dinossaurinho dele. E ele disse aqui, achei meu dinossauro. E o de Amarelo disse aqui, eu não sabia que existia dinossauros no Brick Heaven. E olha só, o de Vermelho, ele tá tentando achar um lugar aqui para ele se sentar. Mas o único lugar aqui seria o fundo aqui mesmo. E o de Vermelho disse aqui, vocês não deixaram o lugar para mim. E olha só, ele tá chorando aqui. E o de Vermelho disse aqui, seu mimado, vai no porta-malas. E olha só, ele já entrou aqui. E a de Rocha disse aqui, sem briga, vamos. É gente, nós vamos para a loja aqui no Roblox, para comprar várias roupas aqui da Peppa Pig. E o de Amarelo disse aqui, qual loja a gente vai? E o de Verde disse aqui, para um lugar que tem roupas. É gente, é lógico que a gente vai para um lugar que tem roupas aqui no Roblox. Eita, como assim Papai Pig? Gente do céu, esse Papai Pig tá meio birutão aqui mesmo, viu? E eu já entrei no personagem disso aqui, eu quero sorvete, Papai. É gente, nós estamos seguindo aqui, e nós chegamos aqui no shopping. E ele disse aqui, aí vai ficar querendo. Oxe, Papai Pig, tá um pão duro assim. E eu disse aqui, se você comprar dois sorvetes, eu te dou um. E o de Verde disse aqui, tá bom, combinado. É gente, o meu truque deu muito certo, viu? E o de Vermelho disse aqui, sorvete, sorvete. E ele tá repetindo um monte de vez. E o de Amarelo disse aqui, então vamos logo se transformar nesses porcos, né? E olha só, ele tá dando risada aqui. E o de Vermelho disse aqui, porcos não, coruja, é família Pig. E eu disse aqui, então vamos comprar as nossas fantasias. É gente, vamos entrar aqui no shopping e comprar as nossas fantasias da Peppa Pig. Uma eternidade depois. Ai, Peppa Pig, essa é minha mamãe, esse é meu papai, esse é meu irmãozinho George, e esse aqui é o Pedro Pony. E eu disse aqui, eu quero dançar balé. E o George disse aqui, balé, balé. E a de Rocha disse aqui, você tem que pedir pro seu pai, Peppa Porca. Oxi, mas como assim? E o de Verde disse aqui, você sabe que nós estamos com pouco dinheiro, né, mamãe Pig? E o jogador de Vermelho disse aqui, dinheiro, dinheiro. Eita gente, é, ele tá feliz aqui. E o Pedro disse aqui, pai da Peppa, deixa a gente ir no balé. E o de Verde disse aqui, tá, podem ir, mas eu vou pagar o mais barato, o de 5 minutos. Eba gente, e olha só, o de Amarelo disse aqui, eba. Ah, é gente, nós vamos nos divertir aqui no balé, yuhu, é, Peppa Pig. Eita gente, isso aqui tá muito bom, e o meu papai tá muito bonzinho aqui hoje. E o de Verde disse aqui, isso mesmo, crianças, se divirtam. É gente, tá todo mundo se divertindo aqui, até a mamãe Pig, sabe? O Pedro Pony e o George também. E o de Vermelho disse aqui, divertir, divertir. E o Pedro Pony disse aqui, esses exercícios me deixam muito forte. E o papai Pig disse aqui, precisamos ir na montanha antes que escureça, crianças. E a de Rocha disse aqui, vamos embora para o carro, crianças. É gente, eu não queria parar aqui o balé não, sabe? Mas a mamãe Pig, ela mandou a gente descer aqui. Então vamos seguir aqui a mamãe, né gente? E olha só, o papai Pig, que o George tá vindo aqui, sabe gente? Então vamos ir pro carro aqui, pra gente poder ir lá na montanha aqui no Roblox e se divertir muito. E a de Rocha disse aqui, sai daí Pedro Pony, é eu que vou dirigir. E olha só, ele saiu aqui, nossa gente, ele tá muito desobediente, viu? E o George disse aqui, dirigir, dirigir. E olha só, a mamãe Pig, ela já tá indo embora com o carro aqui pra gente poder ir lá na montanha aqui. Porque nós vamos nos divertir muito, nós iremos acampar. E o de Verde disse aqui, mamãe Pig, você não é muito boa na direção. É gente, se bem que ela tá meio que doidinha aqui mesmo, viu? E a jogadora de Rocha disse aqui, como é que é? Então explica quem é que bateu o carro na garagem de casa. E o Pedro Pony disse aqui, você bateu o carro, papai da Peppa. E eu disse aqui, não, imagina, ele só encostou o carro pra dizer oi pra parede. Eita gente, a mamãe Pig tá doida aqui no Roblox. Gente, você tá ficando doida, mamãe Pig? E o papai Pig disse aqui, eu disse, ela não é muito boa na direção. E o George disse aqui, na direção, direção. É gente, nós estamos seguindo aqui, eu não sei onde a mamãe Pig vai nos levar aqui. Mas desse jeito aqui, ela vai levar a gente de arrasta, desse jeito, viu? E o de amaralho disse aqui, eu tô parecendo um saco de batatas aqui atrás. Meu Deus do céu, eu fico até com dó dele, porque a mamãe Pig não tá tendo dó aqui não. E eu disse aqui, mamãe Pig, você tem certeza que você consegue dirigir nessa montanha? Porque tá bem difícil aqui, viu? É, ela deixou o carro parado aqui. É, ela não subiu tudo aqui, né gente? Mas finalmente ela trouxe a gente aqui pra montanha, né? E olha só, o Pedro Pony, ele tá subindo aqui, sabe? E ele tá muito curioso. E ele disse aqui, essa montanha é a mais antiga do Brick Heaven. É, eu concordo com ele. E o George disse aqui, montanha, montanha. Nossa, gente, o George tá repetindo tudo que o Jouto fala aqui. Ele não sabe falar um A por conta própria. E eu disse aqui, George, você só sabe repetir e repetir. E ele disse aqui, dinossauro, dinossauro. Gente do céu, não acredito. Ele pegou o Dlon aqui e ficou tudo lavado, sabe? E a mamãe Pig disse aqui, George, desce daí agora. E o Pedro Pony disse aqui, o que nós vamos fazer agora? E olha só, o George tá chorando muito aqui. E o Papai Pig, ele acabou de chegar. E o Papai Pig disse aqui, eu salvo você, George. Nossa, gente, ainda bem que nós temos o Papai Pig. Meu Deus do céu, gente. O George, ele é muito arteiro aqui no Brick Heaven, viu? E o Papai Pig disse aqui, na próxima eu não vou estar aqui pra te salvar. E a mamãe Pig disse aqui, crianças, precisamos montar as barracas porque logo vai escurecer. E o Pedro Pony disse aqui, eu posso pegar as lenhas? E eu disse aqui, não, é o meu pai que vai. E o Papai Pig disse aqui, ok, crianças, eu vou lá buscar lenha. E o George disse aqui, busca lenha, busca lenha. E ele tá muito feliz. E o Papai Pig disse aqui, então vamos a não de jardim. Eita, Papai Pig, pra que falar assim? E o Pedro Pony disse aqui, mamãe da Peppa, eu vou montar a minha cabana. Eita, gente, e olha só. Não, gente, ele pegou o drone aqui e saiu voando pela montanha. E eu disse aqui, mamãe, mamãe, o Pedro saiu voando. E a mamãe Pig disse aqui, você tá imaginando coisas, Peppa. Olha ele ali. Ah, gente, não é possível. O que ele foi fazer lá? Ah, não, 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 será que eu tô, tipo, imaginando mesmo? E eu disse aqui, onde você foi, Pedro? E o Pedro disse aqui, do que você está falando? Eu não saí daqui. E eu disse aqui, eu vi, eu vi, você saiu voando. E a mamãe Pig disse aqui, não conte mentiras, Peppa. Isso é feio. Ah, não, gente, nem minha mãe tá acreditando em mim aqui. E o Pedro disse aqui, eu voei igual uma coruja. E eu disse aqui, seu mentiroso. É, gente, deixa eu dar um jeito aqui nesse Pedro Pony aqui no Roblox. Agora sim, tá o suficiente pra mim aqui. Oxi, mas o que aconteceu, gente? Meu Deus, eu acho que eu acabei fazendo coisas bobeiras aqui no Roblox. Hi, Peppa Pig. Olha só, o Papai Pig e o George chegaram aqui, sabe? Mas cadê a lenha? E eu disse aqui, vocês não conseguiram a lenha? E o George disse aqui, a lenha, a lenha. E o Papai Pig disse aqui, eu já entendi. Esquecemos a lenha, George. E o Pedro Pony disse aqui, eu consegui a lenha, papai da Peppa. E eu disse aqui, mas afinal, o que vocês foram fazer que não trouxeram a lenha? E a jogadora George disse aqui, diz aí, Papai Pig, o que você foi fazer? E o George disse aqui, hambúrguer. E o Papai Pig disse aqui, não, George, nós íamos atrás de hambúrguer. E o Pedro Pony disse aqui, eu vou montar a minha fogueira. E olha só, ele saiu aqui e tá indo lá pra montar a fogueira dele. E eu disse aqui, Papai Pig, eu quero hambúrguer. E a mamãe Pig disse aqui, Peppa, vem me ajudar e arrumar essas coisas agora. Tá bom, mamãe. É, gente, deixa eu arrumar aqui as coisas aqui, que a mamãe Pig, ela ficou brava comigo. Mas eu queria entender por que o Papai Pig, ele comprou hambúrguer pro George e pra mim, não. É, gente, como vocês podem ver, nós literalmente nos transformamos na turma da Peppa Pig aqui no Roblox. E nós estamos no topo da montanha e já está esfriando e, na verdade, tá escurecendo aqui também. E o Pedro Pony disse aqui, já tá começando a esfriar. Espero que a fogueira aguente até amanhã. E o George disse aqui, até amanhã, até amanhã. E o Papai Pig disse aqui, não se preocupem, se a linha acabar, o Papai vai buscar mais. E o George disse aqui, hambúrguer, hambúrguer. E a mamãe Pig disse aqui, você tá ensinando o George a comer bobeiras. E o George disse aqui, comer bobeiras, comer bobeiras. E o Pedro Pony disse aqui, eu vou lá no banheiro da minha barraca. E olha só, ele saiu correndo aqui, meu Deus do céu, tá fedido mesmo, viu? E eu disse aqui, você tá muito chato, George. Para de ficar repetindo o que as pessoas falam. E o George começou a chorar aqui, buá, buá. E o Papai Pig disse aqui, deixa o teu irmão em paz, Peppa Porca. Nossa, que papai chato, viu? É, gente, vamos ver aqui o jogador de amarelo. O que ele foi aprontar aqui, sabe? Ele disse que ia no banheiro. E olha só, essa barraquinha dele aqui tá muito legal. Oxi, e olha só, ele tá no banheiro aqui mesmo. Nossa vida, que fedor, viu? Deixa eu sair daqui. E vamos aqui, gente, que eu quero, tipo, comer muita comida aqui. Que a mamãe apontou pra gente aqui. E eu disse aqui, mamãe, o que tem pro jantar? E a mamãe Pig disse aqui, bisteca. E eu disse aqui, mas do quê? E olha só, o Pedro Pony, ele tá chegando aqui. E ele disse aqui, de pig. E o George disse aqui, de pig, de pig. E a mamãe Pig disse aqui, não, crianças, isso é carne vegetal. E o Pedro Pony disse aqui, eu vou experimentar. E olha só, ele tá vindo aqui perto da churrasqueira. E o Papai Pig disse aqui, calma, mas a comida ainda não está pronta, Pedro. E o Pedro disse aqui, mas eu vou comer mesmo assim. E o George disse aqui, comida, comida. E eu disse aqui, e aí, é carne vegetal, Pedro? E o Pedro Pony disse aqui, se eu falar, você não vai acreditar. E eu disse aqui, me diz, eu quero saber. E a mamãe Pig disse aqui, já chega, Peppa, eu vou arrumar outra coisa pra você comer. É, gente, a mamãe Pig, ela saiu aqui e ela tá indo nessa plantação aqui. Uxi, e ela pegou um monte de milho aqui, sabe? E eu disse aqui, mas eu não quero milho. Eu quero a mesma coisa que o Pedro comeu. E o George disse aqui, milho, milho. Eita, gente, e olha só, ele tá vindo correndo aqui. E o Papai Pig disse aqui, Peppa, come milho, faz bem pra saúde. E eu disse aqui, mas eu nunca vi você comer milho, Papai Pig. E a mamãe Pig disse aqui, chega, Peppa, come esse milho. Tá, se ela tá dando esse milho aqui, é pra me comer então, né? Mas esse milho, gente, não mata fome nunca aqui no Roblox, viu? E o Papai Pig disse aqui, aqui no celular, está dizendo que vai ter uma tempestade de neve daqui a pouco. E o George disse aqui, daqui a pouco, daqui a pouco. E a mamãe Pig disse aqui, todo mundo já comeu. Vamos para a barracas, crianças. É, gente, deixa eu tirar esse milho aqui, porque eu já comi bastante. Minha barriga já encheu bastante, viu? E olha só, o George, ele veio correndo aqui. E ele disse aqui, dinossauro. E o Papai Pig disse aqui, a tempestade começa em alguns minutos. E a mamãe Pig disse aqui, veja só, já começou a tempestade de neve. Eita, gente, e olha só, tá chovendo muita neve aqui, viu? Meu Deus do céu, gente, eu tô preocupada com o Pedro aqui, sabe? E eu disse aqui, e o Pedro, mamãe Pig? E olha só, o Pedro Pony chegou e disse aqui, minha barraca está cheia de lama. E o Papai Pig disse aqui, lama. E olha só, ele saiu correndo, e o George também foi correndo atrás dele. E eu disse aqui, eu vou também. É, gente, deixa eu sair correndo aqui, mas por onde eu vou? É, eu vou seguir a mamãe Pig aqui, sabe? E olha só, o Pedro chegou aqui, gente. Nossa vida, quanta lama que tem aqui. Uhul, poça de lama. Poça de lama. E como vocês podem ver, eu e os meus amigos estamos brincando de lama até o anoitecer. E o Papai Pig disse aqui, tô ficando com sono. Eita, gente, e ele caiu aqui. E o Pedro Pony disse aqui, Papai Pig. E olha só, gente, ele veio aqui ajudar o meu papai aqui no Roblox. E o George disse aqui, Papai Pig, Papai Pig. E o Pedro Pony disse aqui, vou te levar pra sua barraca. E olha só, gente, ele tá subindo aqui e tá levando o meu Papai Pig aqui. Nossa, o Papai Pig tá dando muito trabalho aqui, viu, gente? E a mamãe Pig disse aqui, essa tempestade de neve não passa nunca. E o Pedro Pony disse aqui, cadê o George, Peppa? Eita, e olha só, ele derrubou o papai aqui no chão. E eu disse aqui, mamãe, cadê o George? E a mamãe Pig disse aqui, vamos ver se ele está lá na lama. É, gente, vamos seguir aqui, sabe? Porque o George, ele, tipo, ele sumiu aqui no Roblox. E eu disse aqui, mamãe, ele não está aqui. E o Pedro Pony disse aqui, alguém já viu os banheiros? É, eu não vi, gente, deixa eu verificar aqui. É, aqui ele não tá, sabe? Deixa eu vir aqui pra cima e ver nos outros banheiros aqui, sabe? E a mamãe Pig disse aqui, ele também não está aqui. E o Pedro disse aqui, e aqui também não. E eu disse aqui, o que vamos fazer, mamãe? E a mamãe Pig disse aqui, vamos acordar o seu pai. É, gente, deixa eu vir aqui e acordar o papai Pig. E olha só, na verdade, ele já tá acordado. E o papai Pig disse aqui, eu tive um sonho. E eu disse aqui, que sonho você teve, papai Pig? E olha só, o Pedro chegou aqui. E ele disse aqui, você tá bem, papai Pig? E o de verde disse aqui, sonha que o George tinha sumido. E a mamãe Pig disse aqui, pois é, o George sumiu mesmo. E o papai Pig ficou desesperado e disse aqui, não acredito. Eita, gente, o papai Pig, ele desmaiou. E a mamãe Pig disse aqui, o papai Pig desmaiou. E eu disse aqui, é, mamãe, teremos que resolver nós mesmos. E olha só, o Pedro, ele pegou um binóculo aqui pra gente tentar procurar o George aqui, né? E onde é que esse menino foi parar, né, gente? Nessa tempestade de neve aqui, deixar a gente preocupado desse jeito. E o Pedro disse aqui, eu vou pegar o drone e ver se eu acho ele. E olha só, gente, ele saiu correndo aqui e ele pegou o drone. Nossa, com essa tempestade de neve, é perigoso ele cair aqui no Roblox, sabe? Mas cadê ele? Ele já sumiu aqui, gente? Não! Pedro, cuidado! E eu disse aqui, o Pedro também sumiu. E a mamãe Pig disse aqui, vamos procurar o George lá embaixo. Depois nós vamos atrás dele. É, gente, vamos seguir aqui, sabe? Mas cadê a mamãe? Mamãe, não deixou sozinha aqui, não! É, gente, a mamãe Pig, ela tá correndo muito aqui atrás do George, sabe? E eu tô ficando muito preocupada com o meu irmãozinho aqui também. Porque ele é muito pequenininho. Então vamos descer essas neves aqui. Porque, meu Deus do céu, gente, quanta neve que tá caindo aqui no Brookhaven. E a mamãe tá correndo muito, viu? E olha só, a mamãe Pig, ela tá vindo aqui. E ela disse aqui, Peppa, não fica pra trás. Quer sumir também? Eu não quero sumir, não! É, gente, vamos seguir aqui e procurar o George aqui no Roblox, sabe? Eu tava, tipo, correndo muito devagar aqui. Oxe, mamãe Pig, meu Deus do céu, gente! Nós caímos aqui perto da caverna, viu? E eu disse aqui, mamãe Pig, eu tô ficando com medo. E a mamãe Pig disse aqui, vamos ver a caverna. É, gente, vamos seguir aqui pra ver se a gente encontra o George, sabe? Eu tô ficando bem cansada, sabe? Essa chuva aqui, chuva não, essa neve, tá deixando a gente mais cansado ainda. E eu disse aqui, o George não tá aqui. E a mamãe Pig disse aqui, então vamos voltar. É, gente, vamos seguir aqui novamente. Que esse George tá dando muito trabalho. E olha só, o Papai Pig, ele tá aqui, gente. Ele finalmente acordou pra ajudar a gente aqui. E o Papai Pig disse aqui, achou o George? E eu disse aqui, nem o George. E o Pedro também sumiu. E o Papai Pig disse aqui, como ele sumiu? E a mamãe Pig disse aqui, ele pegou o drone, foi atrás do George e não voltou mais. Como vocês podem ver, a nevasca acabou aqui no Roblox. Mas a família Pig se encontra em apuros aqui. Porque o Pedro e o George sumiu aqui no Roblox. E a mamãe Pig disse aqui, aonde vamos procurar agora? E o Papai Pig disse aqui, já sei, vamos procurar naquele barco. Às vezes ele achou que o mundo ia acabar em neve. E eu disse aqui, boa ideia, Papai Pig. É, gente, vamos lá naquele barco, mas tá muito frio aqui, sabe? E olha só, tem água aqui debaixo dessa neve. Meu Deus, gente, que loucura é essa, viu? Mas vamos logo aqui, que olha só, a mamãe tá correndo muito aqui. Ela tá desesperada atrás do George aqui, sabe? Eu tô ficando preocupada aqui mesmo, porque temos dois desaparecidos aqui no Roblox, sabe? Vamos subir aqui nesse navio pra ver se eles estão aqui, sabe? Eita, e olha só, a mamãe tá procurando pra todo lado aqui. E a mamãe disse aqui, George! E o Papai Pig disse aqui, Pedro! É, gente, eles realmente sumiram aqui. Deixa eu verificar se eles estão aqui embaixo. É, aqui tá cheio de neve, mas não tem ninguém aqui não, gente. Eu acho que o George nunca iria, tipo, querer ficar ali embaixo daquela neve. E o Papai Pig disse aqui, tomate podre! E a mamãe disse aqui, banana podre! Nossa, eles já saíram do personagem aqui? E eu disse aqui, a coisa tá ficando séria, onde tá esses meninos? E o Papai Pig disse aqui, já chega. Eita, gente, é, ele realmente saiu do personagem aqui. E a mamãe Pig disse aqui, você saiu do personagem sapo verde. E o de verde disse aqui, precisamos achar esses hashtags, aquela neve estava ao extremo. E eu disse aqui, ok, vamos continuar procurando. É, gente, vamos seguir aqui procurando eles, sabe? Que eles estão dando muito trabalho, viu? Onde é que se viu? Olha só, a mamãe Pig, ela não para de querer pular aqui, sabe? Ela tá desesperada mesmo. Então vamos vir aqui nessa terra firme aqui, apesar que tá cheio de neve aqui mesmo. E olha só, a mamãe Pig, ela subiu aqui no guarda-sol. Deixa eu ver se eu consigo subir. Nossa, como é que ela conseguiu subir? Ah, tá, eu consegui subir aqui também. E a mamãe Pig disse aqui, aonde vamos procurar agora? E o de verde disse aqui, vocês já foram naquela cabana? E eu disse aqui, ainda não. Vamos lá. É, gente, vamos seguir aqui na neve gelada aqui novamente. Eita, meu Deus do céu, quanta neve e quanta água aqui. Nossa, eu quase sumi aqui mesmo, viu? E tem muita neve aqui. Essa camada aqui tá muito espessa demais. E eu não vou ficar nadando ali embaixo não, gente. Porque tem muita água e tá muito gelado. E olha só, já chegamos aqui em terra firme. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aqui, sabe? E a mamãe Pig disse aqui, Pedro, o Jorge. E olha só, ele entrou aqui dentro, gente. E olha só, o Pedro e o Jorge estão aqui nessa mesa comendo muita comida. Opa, pera aí, tem comida. E olha só, o papai Pig chegou aqui, na verdade, jogador de verde. E ele disse aqui, hashtag, você revelou toda comida. E o Jorge disse aqui, comida, comida. Eita, gente. E olha só, ele tá comendo um monte de cachorro quente. E o Pedro Pony disse aqui, aqui tem comida de verdade. E a mamãe Pig disse aqui, que história é essa que revelou nossa comida? E o jogador de verde disse aqui, o Jorge queria um lugar pra guardar o dinossauro dele. Aí achamos essa cabana cheia de comida. É, gente, pelo menos eles estão todos bem aqui, sabe? Mas olha só, tem muita comida aqui e tem vários brinquedos aqui. E eu não sei quem trouxe tudo isso. E o Jorge disse aqui, dinossauro, dinossauro. É, gente, deu tudo certo aqui, sabe? Nós viramos a família da Peppa aqui e foi muito divertido.